Aplausos Porque outra te veio salvar Fazendo-te acreditar Que só ganhaste em perder Mas tu sabes, eu sei Que tudo o que eu não te dei Hago para sempre faltar-te E aquilo que não me deste Foi melhor que perdeste E que ninguém pode dar-te E aquilo que não me deste Foi melhor que perdeste E que ninguém pode dar-te Faz sendo feliz assim Não com outra, mas sem mim Como se fosse um castigo Em que afinal te confrontas Com acerto de contas Que fazes sempre comigo Em que afinal te confrontas Com acerto de contas Que fazes sempre comigo No fim de mais Essa história Conta com a minha memória Na volta posso ajudar-te Ainda não me esqueci Como dar cabo de ti Para vir outra salvar-te Ainda não me esqueci Como dar cabo de ti Para vir outra salvar-te Mais forte que a ventania Vieste com a heresia Amor sem merço nem fim Foste o mar E o veleiro Muito mais que o mundo inteiro Ficaste ancorado em mim Ficaste ancorado em mim Foste o mar E o veleiro Muito mais que o mundo inteiro Ficaste ancorado em mim Ficaste ancor o maar Mucho mais Ficaste ancorado em mim Mucho mais Ficaste ancor o am يوم Ficaste ancor o amour E o oua E o veleiro Fin Ficaste ancorado em mim E o veleiro Amém. Mas nem naufrágios, nem os mais negros passagios, mudam as cores deste mar. Só eu conheço os segredos, só eu navego sem medo. Nas águas do teu olhar, só eu conheço os segredos, só eu navego sem medo. Nas águas do teu olhar, me tormentas. Nem naufrágios, nem os mais negros passagios, mudam as cores deste mar. Só eu conheço os segredos, só eu navego sem medo. Nas águas do teu olhar, só eu conheço os segredos. Só eu navego sem medo, nas águas do teu olhar. As águas do teu olhar, só eu conheço os segredos. Notícias de outras marés, que me encontram outras ilhas. Se eu descobrir maravilhas, no fundo do meu convém. Gaviotas de vuelo rasante, vão trayendo a cada instante. Notícias de outras marés, que me importan outras islas. Se eu descobrir maravilhas, no fundo do meu convém. O que me importan outras islas? Se eu descobrir maravilhas, no fundo do meu convém. Eu acho que a música o dizia todo. Há uns anos, quando Catia vino a Colombia, não sabíamos que ia passar. Porque teníamos que mirarnos aos olhos e saber se realmente a música ia suceder. E sucedió. E isso nos trae aqui hoje. E Catia quer cantar uma canção colombiana. E por que não? Vamos dar a Catia um espaço para uma canção colombiana. E que a música fale por ela. Hace tempo que há saído de minha terra uma mulher aventurera. Ninguém sabe onde está. Se há perdido de todas as carreteras, de todas as províncias, pueblos e cidades. A mulher tem a cara de ser boa. Porque assim lhe demonstrado e lhe presenciado eu. Uma vez que se foi a Catarina, Supo que me moria e em seguida regresou. Se eu sabia que ela quero, Se eu sabia que ela quero, Volveria por esta terra, Al pueblo cienaga de oro, Donde tem quem ela queira. Se eu sabia que ela quero, Volveria por esta terra, Al pueblo cienaga de oro, Donde tem quem ela queira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a última vez que a pude ver de cerca Foi no puerto de Monteria e em seguida se embarcou Iba rumbo directo para a Tierra Alta E muitas vezes escrevia e nunca me respondeu Vou ir a la fiesta de caramelo Donde dizem que é preciso saber aventurar Para de novo dizer que la quero Contestármela de necio e poderla regresar Se supiera que la quero Volvería por esta tierra Al pueblo cienaga de oro Donde tiene quien la quiera Se supiera que la quiero Volvería por esta tierra Al pueblo cienaga de oro Donde... Tiene quien la quiera Troqueias por beijos teus Quem for beijada por ti Até se esquece de Deus Tchau 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 Tchau